Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus esteja abençoando você e sua família, que ele esteja perto de ti, junto de ti, dentro do seu coração. E eu desejo a você um ótimo dia aí. Beleza pessoal? Pessoal, gostaria de comentar com vocês um evento que aconteceu comigo com esse carro aqui. E eu acredito que esse ponto vai ajudar você aí na aquisição de um carro novo aí, se caso você venha fazer a aquisição de um Honda Civic também. E espero que isso daí ajude você. Eu não sabia, mas como aconteceu esse evento comigo, eu quero compartilhar com você para ajudar você. Eu tive um incidente com esse carro, esse carro estava parado e uma pessoa veio e deu ré. E acabou colidindo com a frente desse carro aqui. Foi uma colisão leve, mas não foi nada de impacto forte. Mas foi uma colisão onde a lateral desse para-choque aqui, ele chegou a pular para fora aqui. Abriu aqui e o outro lado também. Beleza? E o que aconteceu pessoal? Eu acionei o seguro do veículo que eu tenho seguro e aí tive que pagar a franquia. A franquia desse veículo aqui no seguro que eu fiz ficou em torno de R$2.200 para acionar o seguro com relação à franquia. E aí, durante o processo, juntamente com o seguro, na regularização do carro, eu fui conversar com a pessoa da seguradora para ele me mostrar as peças que seriam substituídas do carro. E aí, ele me comentou um negócio que, assim, nós tomamos uma decisão junto e a pessoa foi muito honesta comigo e eu gostei muito do que ele fez, que foi com relação aos faróis. Os dois faróis desse carro aqui foram substituídos, né? Esses faróis são novos, tá pessoal? Esses faróis aqui e, inclusive, essa milha aqui também é nova, tá? Não tinha nenhum detalhe aqui que você visse que tinha machucado os faróis, tá? O farol não tinha sofrido nenhum arranhão, exceto a milha aqui que, quando ele deu ré, entrou aqui de baixo aqui e danificou o plástico aqui e aí teve que trocar o kit, né? Eu não sabia, tá? Mas o farol do carro, ele já vem completo com as lâmpadas e etc. Eu achei que era possível reutilizar alguma parte do farol, mas não é. Voltando sobre o assunto do incidente, eu fui lá na pessoa e essa pessoa falou Rodrigo, é o seguinte, um dos faróis, ele sofreu um dano, né? Eu falei, mas não tem nada no farol. Ele falou, não tem sim e eu vou explicar pra vocês agora aqui. Então, se você for comprar um veículo, né? Às vezes você vai lá e o veículo tá em perfeitas condições e a pessoa fala pra você que não houve nenhum incidente, nunca bateu nada. É só você olhar esse detalhezinho aqui, ó, que você vai saber se a frente sofreu um dano ou não. Esse parafuso é o parafuso de fixação do farol. E do lado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa cabecinha aqui, ó, essa aqui, ele tem uma travinha aqui, ó, que ele trava aqui, ele entra embaixo aqui e fica em cima, né? Quando você sofre um dano, o que que acontece? Ele estoura isso daqui porque a lata é a união da frente das latarias do carro aqui, ó. Tem essa lata de baixo e essa outra da lateral. Então, quando ele sofre um impacto, ele torce essa lata. E torcendo essa lata, ele quebra isso aqui, ó. Olha, se quebrou esse pininho aqui, é porque esse carro, ele sofreu impacto. Então, esse pininho ficou quebrado quando sofreu impacto. E o desse outro lado aqui, né, que a gente tá, deixa eu dar o foco aqui, ó. Esse aqui não tinha quebrado. O farol desse lado aqui não tinha sofrido nada. Mas, né, e aí eu entrei em contato com a seguradora. A seguradora falou que se, de fato, tivesse acontecido isso daí, né, e existisse o laudo mostrando, eles fariam a substituição. E aí, pessoal, a seguradora fez tranquilo, trocou os dois faróis desse carro aqui, tá? Pra que não ficasse diferente um do outro, né? Porque um já tava mais queimado de sol do que o outro. Então, se você for aí comprar um veículo, dá uma olhadinha nesse ponto aqui, ó. Beleza, pessoal? Tá vendo que o meu tem até um risquinho aqui, ó. Esse ponto aqui, você vai saber aí, vai ajudar você a saber se houve alguma batida lateral, né? Se houve algum contato na frente do carro, tá? Então, você já vai saber aí, só de olhar esse pontinho aqui. E se tiver quebrado aqui, você vai perceber que esse parafuso aqui também, é necessário a pessoa soltar ele pra poder ajustar a angulação do farol aqui, ó. Senão, você não consegue aí. Beleza? Senão, você não consegue o alinhamento, né? Pra ele ficar com a borda aqui, ó, certinho aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha no outro lado aqui. Aí, tá vendo? Então, ó, se você for olhar, dá um look nesse ponto aqui, ó. Bem nessa travinha aqui, ó. Você vai perceber que são duas chapas, a frontal e a lateral. Qualquer colisão vai danificar esse pinguinho aqui. E aí, você vai perceber que houve ajustes nesse ponto aqui, né? A gente sabe, né, pessoal, que não vai ser isso daí que vai falar que o carro é bom ou ruim, ou se vai definir a compra, né? Mas é importante você saber aí pra você questionar, né? Às vezes você não comprar um item aí que tá ruim, né? E a pessoa quer passar aí pra você aí. Beleza, pessoal? Gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês, né? Essa foi uma experiência que eu tive. Espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, né? Continue acompanhando o canal, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Dê o seu joinha, tá? Deixa seu like aí. E eu vou fazer mais vídeos aí pra vocês, compartilhando a minha experiência aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Uma ótima tarde pra vocês e até mais. Tchau, tchau.